Tch-Tch-Niko-Bala Tch-Tch-Niko-Bala Ela desce, ela sobe Ela dança muito top Ela desce, ela sobe Ela dança muito top Para de, para de, para de inventar Para de se torturar Sei que você quer me dar Então prepara pra sentar Senta devagar Senta com vontade É o que ela gosta, putada e sacanagem Senta devagar Senta com vontade É o que ela gosta, putada e sacanagem Senta devagar Senta com vontade É o que ela gosta, putada e sacanagem Senta devagar Senta com vontade É o que ela gosta, putada e sacanagem É o que ela gosta, putada e sacanagem Ah, ah, ah Olha só como as coisa mudou Ela me viu de nave, o iPhone vibrou Agora diz que tá com saudade, eu na maldade, fiz só acreditar Ela é parte, lindade, verdade, combina com a nave, mandei se arrumar Trompei ela no baile e ela tava sonhadinha Tava de vestido, reparei tava sem calcinha Quando eu avistei, ela sarrando no meu pau Vou catuca novinha, catuca tua xerequinha Deixa ela louquinha, pra ela eu dou água e balinha Catuca, ah, catuca, ah, vou catuca, ah, catuca, ah DJ Nego Bala Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado? Ha, 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 ha